Legal. O grande sábio Maitreya disse a Vidura, quando os semideuses foram assim reassegurados, eles se livraram de todos os temores e após prestarem suas reverências, retornaram a seus planetas celestiais. Então o Senhor montou nas costas de Garuda, que o transportou até a floresta Madhuvana para ver seu servo, Druva. A forma do Senhor, que era tão brilhante como o relâmpago e na qual Druva Maharaj, em seu maduro processo iógico, estava plenamente absorta em meditação, subitamente desapareceu. Assim, Druva ficou perturbado e sua meditação interrompeu-se. Mas logo que abriu seus olhos, ele viu a Deus presente pessoalmente, assim como estivera vendo o Senhor presente em seu coração. Quando Druva Maharaj viu seu Senhor bem na sua frente, ficou muitíssimo confuso e ofereceu-lhe reverências e respeito. Ele caiu esticado perante o Senhor como uma vara e absorveu-se em amor a Deus. Druva Maharaj, em êxtase, olhou para o Senhor como se estivesse bebendo o Senhor com os olhos, beijando os pés de lótus do Senhor com a boca e abraçando o Senhor com os braços. Embora Druva Maharaj fosse um menininho, ele quis oferecer orações a Deus em linguagem adequada. Mas como era inexperiente, não pôde adaptar-se à situação imediatamente. A suprema personalidade de Deus, estando situada no coração de todos, pôde entender a posição incômoda de Druva Maharaj. Ele tocou com seu búzio a testa de Druva Maharaj, que se encontrava parado diante dele com as mãos postas. Nessa altura, Druva Maharaj tornou-se perfeitamente consciente da conclusão védica e compreendeu a verdade absoluta e sua relação com todas as entidades vivas. Segundo a linha do serviço devocional ao Senhor Supremo, cuja fama se espalha amplamente, ofereceu suas deliberadas e conclusivas orações. Druva Maharaj disse Meu querido Senhor, sois Todo-Poderoso. Após entrardes em mim, vivificastes todos os meus sentidos adormecidos. Minhas mãos, pernas, ouvidos, sentido do tato, força vital e especialmente minha capacidade de falar. Permite-me oferecer-vos minhas respeitosas reverências. Meu Senhor, sois o Um Supremo, mas através de vossas diferentes energias, apareceis de modo diverso nos mundos material e espiritual. Vós criais a energia total do mundo material mediante vossa potência externa e, após a criação, entrais no mundo material como a super-alma. Sois a Pessoa Supremo e, através dos modos temporários da natureza material, criais variedades de manifestações, assim como o fogo, entrando em madeiras de diferentes qualidades, arde brilhantemente em diferentes variedades. Ó meu amo, o Senhor Brahma é plenamente rendido a vós. No princípio, vós lhe destes conhecimento e assim ele pôde ver e entender todo o universo, assim como alguém que desperta do sono e visualiza seus deveres imediatos. Sois o único refúgio de todas as pessoas que desejam liberação e sois o amigo de todos os aflitos. Como, portanto, pode uma pessoa erudita que tenha conhecimento perfeito alguma vez esquecer-se de vós? Pessoas que vós adoram simplesmente em troca deste saco de pele estão sem dúvida influenciadas por vossa energia ilusória. O grande sábio Maitreya continuou Meu querido Vidur, quando Dhruva Maharaj, que tinha boas intenções em seu coração, terminou sua oração, o Senhor Supremo, que é muito bondoso com seus devotos e servos, congratulou-se com ele, falando o seguinte Meu querido Dhruva, filho do rei, Tu executaste votos piedosos e, além disso, eu conheço o desejo dentro de teu coração. Embora teu desejo seja muito ambicioso e muito difícil de ser atendido, conceder-te-ei a sua realização. Toda boa fortuna para ti. Meu querido Dhruva, hei de conceder-te o refugente planeta conhecido como Estrela Polar, o qual continuará a existir mesmo após a dissolução ao final do milênio. Ninguém jamais governou este planeta, que está cercado por todos os sistemas solares, planetas e estrelas. Todos os astros no céu gravitam em torno deste planeta, assim como touros giram em volta de uma estaca central com o propósito de moer grãos. Mantendo a Estrela Polar à sua direita, todas as estrelas habitadas pelos grandes sábios como Dharma, Agni, Kachapa e Shukra gravitam em torno deste planeta, que continuam a existir mesmo após a destruição de todos os demais. Depois que teu pai for para a floresta e conceder-te o encargo de seu reino, governarás o mundo inteiro por 36 mil anos consecutivos e todos os teus sentidos continuarão tão fortes como são agora. Jamais envelhecerás. Eu sou o coração de todos os sacrifícios. Serás capaz de executar muitos sacrifícios excelentes e também farás grande caridade. Dessa maneira, serás capaz de gozar das bênçãos de felicidade material nesta vida e no momento de tua morte, serás capaz de lembrar-te de mim. Após tua vida material neste corpo, irás ao meu planeta, que é sempre reverenciado pelos habitantes de todos os demais sistemas planetários. Ele está situado acima dos planetas dos sete rishis e, tendo ido lá, jamais terás de voltar a este mundo material. Após ser adorado e honrado por Dhruva Maharaj, o menino, e após oferecer-lhe sua morada, o Sr. Vishnu, montado em Garuda, regressou à sua morada, enquanto Dhruva Maharaj o observava. Apesar de ter alcançado o resultado desejado de sua determinação, adorando os pés de lótus do Sr., Dhruva Maharaj não estava muito satisfeito. Assim, retornou ele a seu lar. Sri Vidura perguntou Meu querido Brahman, é dificílimo alcançar a morada do Sr. Ela só pode ser alcançada mediante serviço devocional puro, que por si só satisfaz o afetuosíssimo e misericordioso Sr. Dhruva Maharaj alcançou esta posição numa vida só e era muito sábio e consciencioso. Por que então não estava muito satisfeito? Maitreya respondeu O coração de Dhruva Maharaj, que fora trespassado pelas flechas das palavras ásperas de sua madrasta, estava muito pesaroso. E assim, quando ele se fixou na meta de sua vida, não se esqueceu do mau comportamento dela. Ele não pediu verdadeira liberação deste mundo material, Porém, no final de seu serviço devocional, quando a suprema personalidade de Deus apareceu ante ele, ele só fez envergonhar-se das necessidades materiais que tinha em sua mente. Dhruva Maharaj pensou consigo mesmo Esforçar-se para situar-se à sombra dos pés de lotos do Sr. Não é tarefa comum, porque mesmo os grandes brahmacháris, encabeçados por Sanandana, que praticaram Ashtanga Yoga em transe, alcançaram o refúgio dos pés de lotos do Sr. somente após muitíssimos nascimentos. Dentro de seis meses, obtive o mesmo resultado, mas, por pensar diferentemente do Sr., caí de minha posição. Ai de mim! Olhai só para mim! Sou tão desventurado! Aproximei-me dos pés de lotos da suprema personalidade de Deus, que pode de imediato cortar a corrente da repetição de nascimentos e mortes, mas ainda assim, devido à minha tolice, orei pedindo coisas perecíveis. Uma vez que todos os semideuses que estão situados no sistema planetário superior terão que descer novamente, todos eles invejam minha elevação à Vaikuntha Loka através do serviço devocional. Esses semideuses intolerantes dissiparam minha inteligência e somente por esta razão não pude aceitar a bênção genuína das instruções do sábio Narada. Eu estava sob a influência da energia ilusória. Ignorando os fatos verdadeiros, dormia no colo dela. Com visão de dualidade, vi meu irmão como inimigo e falsamente lamentei-me dentro do coração, pensando, eles são meus inimigos. É muito difícil satisfazer a suprema personalidade de Deus. Mas no meu caso, embora eu tenha satisfeito a super-alma de todo o universo, orei somente por coisas inúteis. Minhas atividades eram exatamente como o tratamento dado a uma pessoa que já está morta. Vê de só quão desventurado eu sou, pois apesar de encontrar o Senhor Supremo, que pode cortar nossa ligação com nascimentos e mortes, orei pelas mesmas condições novamente. Devido a meu estado de completa tolice e falta de atividades piadosas, embora o Senhor me tivesse oferecido o seu serviço pessoal, desejei nome, fama e prosperidade materiais. Meu caso é semelhante ao do homem pobre, que ao satisfazer um grande imperador, que queria dar-lhe qualquer coisa que ele pedisse, por ignorância, pediu somente alguns grãos quebrados de arroz. O grande sábio Maitreya continuou, meu querido Vidura, pessoas como tu, que são devotas puras dos pés de lótus de Mukunda, a suprema personalidade de Deus, que pode oferecer a liberação, e que vivem apegadas ao mel de seus pés de lótus, estão sempre satisfeitas, servindo aos pés de lótus do Senhor. Em qualquer condição de vida, tais pessoas permanecem satisfeitas, e deste modo, jamais pedem prosperidade material ao Senhor.